Transcrição e Legendas Pedro R. Eufrida, Eufrida é a borboleta azul, Eufrida, Eufrida é a borboleta azul, Ela é azul e boa assim, Mexe as anteninhas e pisca pra mim, Mas eu amo, e como eu amo e gosto dela assim, De asas abertas ou fechadas, Sorrindo pra mim, ha 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 ha, Eufrucha, Eufrucha é a borboleta bruxa, Eufrucha, Eufrucha é a borboleta bruxa, Ela é bruxa e boa assim, Mexe as anteninhas e pisca pra mim, Mas eu amo, e como eu amo e gosto dela assim, De asas abertas ou fechadas, Sorrindo pra mim, ha 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 ha, Xalalalala, Tibum, Tibum, Xalalalala, Tibum, Tibum, Peixe quer nadar e a ave voar, Mas eu só quero amar a borboleta azul, Eufracho, 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 É o borboleta macho, Eufracho, Eufracho, É o borboleta macho, Ele é macho e voa assim, Não mexe as anteninhas e nem pisca pra mim, Mas eu amo, e como eu amo e gosto dele assim, De asas abertas ou fechadas, Sorrindo pra mim, ha 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 ha, Eufrucha, Eufrucha, Eufrucha é a borboleta velha, Eufrucha, Eufrucha é a borboleta velha, Ela é velha e voa assim, Mexe as anteninhas e pisca pra mim, Mas eu amo, e como eu amo e gosto dela assim, De asas abertas ou fechadas, Sorrindo pra mim, ha 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 ha, Xalalalala, Tibum, Tibum, Xalalalala, Tibum, Tibum, Peixe quer nadar e a ave voar, Mas eu só quero amar a borboleta azul, Eufrucha, Eufrucha é a borboleta carateca, Eufrucha, Eufrucha é a borboleta carateca, Ela é carateca e voa assim, Mexe as anteninhas e solta um golpe pra mim, Mas eu amo, e como eu amo e gosto dela assim, De asas abertas ou fechadas, Sorrindo pra mim, ha 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 ha, Eufrucha, Eufrucha é a borboleta ninja, Eufrucha, Eufrucha é a borboleta ninja, Ela é ninja e voa assim, Mexe as anteninhas e pisca pra mim, Mas eu amo, e como eu amo e gosto dela assim, De asas abertas ou fechadas, Sorrindo pra mim, ha 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 ha, Xalalalala, Tibum, Tibum, Xalalalala, Tibum, Tibum, Peixe quer nadar e a ave voar, Mas eu só quero amar a borboleta azul, Eufruda, Eufruda é a borboleta muda, Eufruda, Eufruda é a borboleta muda, Eupanha, Eupanha, Eupanha é a borboleta anha, Eupanha, Eupanha é a borboleta anha, Eupanha é a borboleta anha, Meada anteninha e bi amami, Mas eu amo, e como eu amo e Trust dela assim, Uma biada aberta, operada, Corrindo pra mim, ha 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 ha, Xalalalala, Tibum, Tibum, Xalalalala, Tibum, Tibum, Peixe quer nadar e a ave voar, Mas eu só quero amar a borboleta azul